Olá, queridos irmãos e amigos, a paz de Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje. E essa palavra é especialmente direcionada para pastores, para líderes, para líderes de ministério. E o tema é o seguinte, como reagir quando nós percebemos que o ministério de um colega nosso está prosperando mais do que o nosso próprio ministério? Como que nós temos que reagir? Nós que somos pastores, líderes, nós lutamos sempre, nós estamos sempre numa batalha para nós não ficarmos nos comparando com outros líderes, com outros pastores, com outros ministérios. Então eu estava meditando na palavra de Deus e achei muito interessante esse texto que eu quero compartilhar com vocês que fala de João Batista, porque a Bíblia nos fala que antes de João Batista ser preso, ele ainda estava exercendo o ministério até mesmo paralelamente com Jesus. Então enquanto Jesus já tinha iniciado, já havia iniciado o seu ministério e já estava com seus discípulos, João Batista também continuava o seu ministério com os seus discípulos antes de João Batista ser preso. E a Bíblia nos diz lá no evangelho de João, no capítulo 3, que Jesus batizava, se bem que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, e João Batista também batizava ainda. Mas acontece que o ministério de Jesus começou a ficar mais frutífero, começou a ter mais êxito, ter mais sucesso do que o ministério de João Batista. E a Bíblia nos diz que os discípulos de João Batista começaram a ficar incomodados com aquela situação. Eles começaram a perceber que o ministério de Jesus estava crescendo mais do que o ministério de João Batista, a quem eles seguiam. E então, incomodados com isso, os discípulos de João Batista foram até João Batista e interrogaram João, interpelaram João em relação a isso. E perguntaram, João, aquele a respeito de quem você deu testemunho, ele está batizando mais do que nós. As pessoas estão indo mais atrás dele, ouvi-lo, do que as pessoas têm vindo nos ouvir. E interpelaram João a respeito disso. E é interessante a gente estudar, ver um pouquinho a resposta que João Batista deu para os seus discípulos, porque nós temos aqui um ministério de Jesus que está começando a crescer, porque era o início do ministério de Jesus, e nós vemos um ministério de João Batista que está começando a declinar, até porque João já está no fim do ministério dele. Então, qual foi a resposta que João Batista deu que serve para nós? Como nós devemos reagir quando a gente percebe que o ministério de um colega nosso, pastor, ou de um outro líder está tendo mais sucesso do que o nosso próprio ministério? Como nós devemos reagir? Veja, a primeira resposta que João Batista deu, na verdade foi uma resposta, mas o primeiro aspecto que a gente pode perceber na resposta que João Batista deu para os discípulos dele é o seguinte, veja só, João Batista disse o seguinte, eu vou ler aqui no texto bíblico, João respondeu, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então, a gente percebe que João Batista era uma pessoa que estava bem resolvida com relação a isso. Ele falou para os discípulos dele, Olha, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Ou seja, gente, eu penso o seguinte, nós como pastores, como líderes, como ministros, nós devemos desejar tudo aquilo que Deus tem para nos dar, mas nós não devemos desejar nada daquilo que Deus não tem para nos dar. Deus tem propósitos diferentes com pessoas diferentes. Deus tinha um propósito específico para a vida de João Batista e tinha um propósito específico para a vida de Jesus. E João Batista, ele sabia disso, então ele estava tranquilo quanto a isso. Ele sabia qual era o papel dele, qual era a posição dele. Então, ele diz, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então, querido pastor, não queira forçar algo que Deus não tem para você. Não queira forçar receber alguma coisa que Deus não planejou para a tua vida. Queira tudo aquilo que Deus tem para você, mas não queira aquilo que Deus não tem para a sua vida. Essa foi a primeira resposta de João Batista, ou o primeiro ponto que a gente pode destacar na resposta dele. Outra coisa que João Batista fala para os discípulos dele é o seguinte, ele fala assim, olha, Então, outra coisa que nós temos que ter em mente quando a gente percebe que um pastor amigo, um líder amigo está tendo um ministério mais frutífero do que o nosso, é o seguinte, a gente tem que ter em mente qual é o nosso papel. Qual é a nossa função no corpo de Cristo? Nem todos têm a mesma função. Você vê que João Batista aqui, ele tinha muito claro qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele falou para os discípulos dele, olha, eu não enganei vocês, eu disse para vocês que eu não sou o Cristo, eu sou o precursor de Jesus. Não adianta vocês quererem que eu haja como o Cristo, porque eu não sou o Cristo, eu sou o precursor de Cristo. Eu sei bem qual é o meu papel, eu sei bem qual é a minha posição. E é nesse papel, é nessa posição que eu estou agindo. Então, quando nós sabemos bem qual é o nosso papel, qual é a nossa posição no corpo de Cristo, no reino de Deus, isso nos ajuda a evitar muitos problemas de ficarmos nos comparando, de ficarmos até nos depreciando quando nos comparamos com outros pastores que estão tendo ministérios mais frutíferos. Talvez estejam tendo ministérios mais frutíferos, porque Deus deu a eles cinco talentos, e a nós tenha dado talvez apenas dois talentos. É o Senhor quem distribui isso conforme lhe apraz. Então, é muito importante a gente ter certeza de qual é o nosso papel, qual é a nossa função no reino de Deus, e nos focarmos nesse papel, nessa função que Deus nos deu. Deus deu funções mais grandiosas para colegas nossos, e ao mesmo tempo Deus deu funções mais grandiosas para nós do que deu para outros colegas nossos. Então, nós sempre teremos pessoas que estarão à nossa frente, e sempre teremos pessoas que estarão atrás de nós, por assim dizer. Em relação àqueles que estão à nossa frente, que estão se saindo supostamente melhor do que nós, nós temos que ficar tranquilos, não temos que nos depreciar, porque a tendência é essa. Quando nós percebemos que alguém está se saindo melhor que nós, a nossa tendência é nós nos depreciarmos. Não devemos fazer isso, porque a um Deus dá cinco talentos, a outro Deus dá dois talentos. Devemos aceitar isso tranquilamente. E quando lidamos com pessoas, ou vemos líderes que estão tendo menos sucesso do que nós estamos tendo, que estão tendo menos êxito do que nós estamos tendo, também não devemos nos orgulhar. Se, por um lado, não devemos nos depreciar quando percebemos que existem líderes que estão sendo mais abençoados do que nós, ou estão tendo mais êxito do que nós, melhor dizendo, também não devemos nos orgulhar quando percebemos que existem líderes que estão tendo menos êxito do que nós. Outro aspecto na resposta de João Batista, que é interessante, é que ele diz o seguinte para os discípulos dele, ele fala assim, Então veja, João Batista, ele tinha consciência, como eu já disse, que ele não era o Messias, ele era o precursor do Messias. Ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. E a gente sabe que na cultura antiga, o amigo do noivo, ele era aquela pessoa que preparava toda a festa do casamento. O noivo só tinha, vamos dizer assim, o trabalho de ir lá no dia da cerimônia e participar da festa, porque o amigo do noivo cuidava de todos os preparativos para que o noivo pudesse desfrutar da festa, para que o noivo pudesse se alegrar com a sua querida, com a sua amada. Então João Batista, ele tinha consciência que ele não era o noivo, ele era o amigo do noivo. E ele disse aqui para os discípulos, Olha, e como amigo do noivo, eu fiz o meu papel. E ele até diz aqui, ele diz assim, Esta alegria já se cumpriu em mim. A alegria que o amigo do noivo tem, de ter feito tudo o que deveria fazer, e de ter organizado o casamento como deveria organizar, essa alegria já se cumpriu em mim. Ou seja, eu tenho consciência de que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu tenho consciência de qual é o meu papel no reino de Deus e eu tenho consciência que eu fiz o meu melhor. Então, qual a nossa reação? Que reação nós devemos ter quando nós percebemos que um amigo nosso está se saindo melhor do que nós no ministério? Nós temos que buscar fazer o nosso melhor naquilo que Deus nos colocou para fazer. Temos que ter consciência de qual é o nosso papel, que muitas vezes é diferente do nosso amigo pastor, do nosso amigo líder, e naquele papel que Deus nos deu, fazer o nosso melhor. João Batista tinha consciência de que ele tinha feito o seu melhor. Olha, eu como amigo do noivo fiz o meu papel. Então, esta alegria que o amigo do noivo tem de que tudo sai bem na cerimônia do casamento, essa alegria já se cumpriu em mim. E por último, então, aí nessa sequência, João Batista diz, e convém que ele cresça e que eu diminua. Então, veja, gente, se é plano de Deus que o nosso amigo pastor se saia melhor que nós, se é plano de Deus que o nosso amigo líder tenha mais êxito de nós, nós humildemente temos que reconhecer como João Batista fez aqui. O que importa é que ele cresça. Se é esse o propósito de Deus, que ele cresça. É claro que essa frase aqui foi dita em relação a Jesus. Eu estou aqui fazendo uma aplicação em relação não a um ser divino, mas a um amigo nosso de ministério. Mas eu creio que a gente pode fazer essa aplicação. Se é propósito de Deus que esse nosso querido pastor amigo cresça em seu ministério, então que ele cresça, né? E que eu diminua nesse sentido. Que ele cresça e, proporcionalmente, eu diminua. Se é essa vontade de Deus, a gente tem que aprender a aceitar a vontade do Senhor, que é soberana e que é maravilhosa para as nossas vidas, ok? Então, fica essa reflexão para vocês, principalmente para os meus amigos pastores, para os líderes que estão trabalhando nas igrejas, líderes de ministério, tá bom? Deus abençoe a sua vida, reflita nessa palavra e que Deus abençoe e prospere muito o seu ministério e a sua caminhada cristã. Forte abraço em Cristo Jesus. Forte abraço em Cristo Jesus.